De coração que vocês estão me dando aí, morou, cara? Porra, agradeço muito a vocês, morou? Porra, cara, agora estamos de volta aí outra vez, morou, cara? Porra, fico muito feliz com vocês, morou? Porra, uma salva de palma pra vocês, morou, cara? Porra, fico muito agradecido de coração com todos, morou? Então, cara, eu já estou de volta aí, morou, porra, porque eu amo vocês, morou, cara? Porra, gosto muito de todos vocês, morou, porra? Uma salva de palma mais uma vez pra vocês, morou? Porra, fico com Deus. Tchau.